Melhores técnicas de estudo, parte 1. Spoiler, jamais faça isso. Primeira técnica, Active Recall, seria como lembrança ativa. Muita gente acha que aprende quando tenta colocar algo dentro do cérebro, mas nós só aprendemos de verdade quando tiramos uma informação de lá de dentro. Essa técnica fala exatamente sobre isso. Tirar é mais importante do que colocar novas informações dentro do cérebro. Quando você assiste uma aula sobre Revolução Francesa ou lê um livro sobre, você está simplesmente colocando essa informação na sua cabeça, fazendo um estudo passivo e não está aplicando a Active Recall. Mas se eu te pergunto, em que ano aconteceu a Revolução Francesa? Você vai buscar e tentar tirar essa informação de lá de dentro e vai criar sinapses, conexões muito mais poderosas. É aqui que você aprende de verdade. Essas são as formas de você estudar usando a Active Recall. Printa, compartilha e curte para a parte 2.